Pelas vezes que eu pude aprender as lições que nenhuma escola ensina, pelas curas sem usar de medicina, pelo pão que me deram de comer, pelas vezes que mesmo sem saber fui guiado seguindo os seus sinais, enfrentando meus medos mais brutais com o escudo do metal da proteção, vou pintar com a cor da gratidão os cabelos prateados de meus pais. Pelas aulas de vida que ganhei de quem mais entendia da matéria, por aquela cara feia, firme, séria que eu vi quase sempre que eu errei, pelos sonhos que já realizei, inclusive os mais loucos, irreais, impossíveis, talvez irracionais, aprendi a voar de pé no chão, vou pintar com a cor da gratidão os cabelos prateados dos meus pais. Pelas vezes que não me senti só, mesmo estando só eu e minha dor. Nessas horas eu sentia esse amor me abraçando e apertando feito um nó. De repente essa dor virava pó e as feridas que pra mim eram fatais, como um corte feito por vários punhais, um abraço transformava em arranhão. Vou pintar com a cor da gratidão os cabelos prateados dos meus pais. Quando o tempo, meu povo, quando o tempo feroz acelerar, desviando da nossa juventude, não há nada a fazer pra que isso mude, não há freio no mundo pra frear. O ponteiro insiste em não parar, pro relógio todos nós somos iguais. Pai e mãe são eternos, mas mortais. É saudade que vira oração. Vou pintar com a cor da gratidão os cabelos prateados dos meus pais. Enfim, feliz de quem aprendeu e hoje pode ensinar. É correr sem esquecer quem lhe ensinou a andar. Feliz de quem dá amor pra quem só fez lhe amar. Feliz de quem pode ter companheiros tão leais. Feliz de quem agradece com sentimentos reais. Feliz do filho que vira um dia pai de seus pais. Feliz do filho que vira um dia pai de seus pais. O que é isso?